Oi, eu sou o Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a dormir orando pela saúde, pela proteção e pela felicidade da sua mãe. Sua mãe já orou e ora ainda muito por você certamente e hoje é o seu momento especial de retribuir uma noite inteira de preces para aquela que te deu a luz, que cuidou de você na infância e cuida até hoje. Ore para que sua mãe seja abençoada e veja o que acontece de hoje em diante. Feche os olhos neste momento. Agora imagine a sua mãe à sua frente. Imagine uma poderosa luz descer do céu, tocando a cabeça da sua mãe, enquanto essa mesma luz vai descendo por todo o corpo dela, criando um escudo de proteção divina contra doenças e ataques. Sua mãe está sendo protegida nesta noite. Sua mãe está sendo curada nesta noite. Sua mãe está sendo abençoada nesta noite. Vá ouvindo esta oração, confiando na vitória enquanto o sono chega. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão, para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para a minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e, se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também em seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e, se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também em seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e, se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua bênção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua bênção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe. Que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e, se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta, para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão, para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para a minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua bênção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, meu Deus, a sua bênção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços, e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma, e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta, para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores, para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der, de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão, para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe, a força de espírito, e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e, se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão, para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe. Que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. cura as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro o que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. envia seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. envia seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para a minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua bênção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua bênção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe. Que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para a minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. derrame, derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua bênção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua bênção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores, para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. derrame meu Deus a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame Deus a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la, mesmo como quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de ti, com um coração transbordante de gratidão, para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua bênção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua bênção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família, a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e, se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua bênção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua bênção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe. Que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e, se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta, para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão, para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para a minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua bênção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, meu Deus, a sua bênção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também em seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e, se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua bênção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua bênção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe. Que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e, se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta, para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão, para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para a minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua bênção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua bênção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para a minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços, e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma, e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta, para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores, para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der, de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, com um coração transbordante de gratidão, para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria, e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe, a força de espírito, e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la, mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação, amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha a minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. cura as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono, eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. Derrame, meu Deus, a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame, Deus, a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família, a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus, ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus, nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz, cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus, por favor, encha minha mãe de vida, amor, bondade, saúde, proteção, inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus, nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade, palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor, do amor puro e altruísta. Senhor, de modo especial, eu quero pedir nesta noite por minha mãe, elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe, concedendo cura, saúde e proteção. Deus, eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe, restaure o corpo da minha mãe, encha o corpo da minha mãe de saúde, oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar. Deus, conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção, para que ela ainda possa realizar grandes sonhos, grandes objetivos e metas. derrame meu Deus a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe. Derrame Deus a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe. Que por onde a minha mãe passar, ela possa ser luz na vida das pessoas, ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai. Deus, independente da idade, por favor, ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade. Cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração. Por favor, querido Deus, sempre ouça todas as orações da minha mãe. Pai Celestial, eu peço também que sirva a mim e a minha família, a graça de um coração agradecido, que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe, que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo. Deus ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela, faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante. Senhor Deus nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade. Faça com que ela se sinta feliz cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar. Deus por favor encha minha mãe de vida amor bondade saúde proteção inspiração e entusiasmo. Envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante. Querido Deus nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor do amor puro e altruísta. Senhor de modo especial eu quero pedir nesta noite por minha mãe elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe concedendo cura saúde e proteção Deus eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe restaure o corpo da minha mãe encha o corpo da minha mãe de saúde oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar Deus conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção para que ela ainda possa realizar grandes sonhos grandes objetivos e metas derrame meu Deus a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe derrame Deus a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe e por onde a minha mãe passar ela possa ser luz na vida das pessoas ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai Deus independente da idade por favor ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração por favor querido Deus sempre ouça todas as orações da minha mãe pai celestial eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo Deus ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante Senhor Deus nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade faça com que ela se sinta feliz cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar Deus por favor encha minha mãe de vida amor bondade saúde proteção inspiração e entusiasmo envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante querido Deus nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor do amor puro e altruísta Senhor de modo especial eu quero pedir nesta noite por minha mãe elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe concedendo cura saúde e proteção Deus eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe restaure o corpo da minha mãe encha o corpo da minha mãe de saúde oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar Deus conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção para que ela ainda possa realizar grandes sonhos grandes objetivos e metas derrame meu Deus a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe derrame Deus a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe E por onde a minha mãe passar ela possa ser luz na vida das pessoas ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai Deus independente da idade por favor ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração por favor querido Deus sempre ouça todas as orações da minha mãe Pai Celestial eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo Deus ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante Senhor Deus nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade faça com que ela se sinta feliz cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar Deus por favor encha minha mãe de vida amor bondade saúde proteção inspiração e entusiasmo envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante querido Deus nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor do amor puro e altruísta Senhor de modo especial eu quero pedir nesta noite por minha mãe elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe concedendo cura saúde e proteção Deus eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe restaure o corpo da minha mãe encha o corpo da minha mãe de saúde oferecendo longos e longos anos de alegria e bem estar Deus conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção para que ela ainda possa realizar grandes sonhos grandes objetivos e metas derrame meu Deus a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe derrame Deus a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe que por onde a minha mãe passar ela possa ser luz na vida das pessoas ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai Deus independente da idade por favor ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração por favor querido Deus sempre ouça todas as orações da minha mãe pai celestial eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo Deus ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante Senhor Deus nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade faça com que ela se sinta feliz cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar Deus por favor encha minha mãe de vida amor bondade saúde proteção inspiração e entusiasmo envia seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante querido Deus nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor do amor puro e altruísta senhor de modo especial eu quero pedir nesta noite por minha mãe elevando esta oração para pedir que o senhor possa cuidar da minha mãe concedendo cura saúde e proteção Deus eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe restaure o corpo da minha mãe encha o corpo da minha mãe de saúde oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar Deus conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção para que ela ainda possa realizar grandes sonhos grandes objetivos e metas derrame meu Deus a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe derrame Deus a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe que por onde a minha mãe passar ela possa ser luz na vida das pessoas ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai Deus independente da idade por favor ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração por favor querido Deus sempre ouça todas as orações da minha mãe pai celestial eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo Deus ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante Senhor Deus nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade faça com que ela se sinta feliz cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar Deus por favor encha minha mãe de vida amor bondade saúde proteção inspiração e entusiasmo envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante querido Deus nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor do amor puro e altruísta Senhor de modo especial eu quero pedir nesta noite por minha mãe elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe concedendo cura saúde e proteção Deus eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe restaure o corpo da minha mãe encha o corpo da minha mãe de saúde oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar Deus conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção para que ela ainda possa realizar grandes sonhos grandes objetivos e metas derrame meu Deus a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe derrame Deus a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe que por onde a minha mãe passar ela possa ser luz na vida das pessoas ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai Deus independente da idade por favor ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração por favor querido Deus sempre ouça todas as orações da minha mãe pai celestial eu peço também que sirva a mim e a minha família a graça de um coração agradecido que saibamos amar cada vez mais a nossa joia rara que é a nossa mãe que tenhamos paciência para entender seus pedidos e esforços e que nossas mãos sejam seu apoio e também seu abrigo Deus ajude a minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante Senhor Deus nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade faça com que ela se sinta feliz cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar Deus por favor encha minha mãe de vida amor bondade saúde proteção inspiração e entusiasmo envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante querido Deus nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor do amor puro e altruísta Senhor de modo especial eu quero pedir nesta noite por minha mãe elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe concedendo cura saúde e proteção Deus eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe restaure o corpo da minha mãe encha o corpo da minha mãe de saúde oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar Deus conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção para que ela ainda possa realizar grandes sonhos grandes objetivos e metas derrame meu Deus a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe derrame Deus a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe que por onde a minha mãe passar ela possa ser luz na vida das pessoas ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai Deus independente da idade por favor ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade cura as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração por favor querido Deus sempre ouça todas as orações da minha mãe a nunca sentir a solidão em sua alma e se por algum motivo eu não puder estar fisicamente com ela faça com que a chama do meu amor seja tão intensa e honesta para que ela possa senti-la mesmo quando eu estiver distante Senhor Deus nesta noite de sono eu imploro que cubra a minha mãe com o seu manto de amor e bondade faça com que ela se sinta feliz cheia de energia e com motivação amanhã quando despertar Deus por favor encha minha mãe de vida amor bondade saúde proteção inspiração e entusiasmo envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante querido Deus nesta noite eu me coloco diante de ti com um coração transbordante de gratidão para agradecer pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu pois neles eu sempre encontrei abraços cheios de bondade palavras cheias de esperança e sabedoria e foi com os meus pais que eu aprendi o significado do amor do amor puro e altruísta Senhor de modo especial eu quero pedir nesta noite por minha mãe elevando esta oração para pedir que o Senhor possa cuidar da minha mãe concedendo cura saúde e proteção Deus eu peço que sejas como água fresca para a vida da minha mãe restaure o corpo da minha mãe encha o corpo da minha mãe de saúde oferecendo longos e longos anos de alegria e bem-estar Deus conceda para minha mãe a força de espírito e envolva a minha mãe com a sua graça e bênção para que ela ainda possa realizar grandes sonhos grandes objetivos e metas derrame meu Deus a sua benção de felicidade plena na vida da minha mãe derrame Deus a sua benção inesgotável de saúde plena na vida da minha mãe que por onde a minha mãe passar ela possa ser luz na vida das pessoas ela possa contagiar a todos com a boa energia que vem do teu coração de pai Deus independente da idade por favor ofereça para minha mãe momentos de alegria e felicidade cure as feridas que os anos podem ter causado em seu espírito e coração por favor querido Deus sempre ouça todas as orações da minha mãe envie seus anjos protetores para que eles cuidem de cada passo que a minha mãe der de hoje em diante e o o e o Amém. Amém.